A SEMEM 8D vem dotada do eixo traseiro oscilante, o que permite acomodar muito bem qualquer oscilação e variação no terreno durante a operação. Seu sistema de freio é de fácil acesso e possui os níveis de manutenção todos acessíveis ao nível do solo. Muito simples. A articulação central também possibilita o trabalho em espaços reduzidos, com muita manobrabilidade e versatilidade. É mais uma vantagem da SEMEM, uma marca da Caterpillar. E vamos ver isso na prática.